Amoras, eu adoro contar histórias de mulheres de sucesso e principalmente no mês de março eu escolhi algumas mulheres pra contar as histórias delas e o sucesso. E a Camila Sanches é psicóloga e apesar de muito jovem já é uma mulher de sucesso, já tem trabalhado há muito tempo e hoje o meu bate-papo é com ela, né Camila? Sim. Vamos voltar lá pra trás. Você sempre quis, porque assim, eu quis ser médica e depois os caminhos mudaram. Então, você sempre quis ser psicóloga, tinha alguém que você se inspirou ou a psicologia aconteceu na sua vida? Olá, Rose, tudo bem? Agradeço por estar aqui. Primeiramente, não foi logo de cara, não é aquela coisa, eu nasci pensando isso. Eu ficava bem confusa, mas acho que foi a maioria dos adolescentes, dos jovens. Então, eu falava, o que será que eu faço? O que eu sabia era que eu não queria muito pras áreas de exatas, que eu ia bem, mas era assim, o básico. O que eu me dava bem mesmo era em humanas e em biológicas que eu gostava também, outras áreas que não fossem exatas. E aí eu comecei a olhar, a pesquisar, e aí foi só no... eu ficava meio assim, ah, eu queria estudar na UEM, na verdade, isso era o meu objetivo, né? Eu queria escolher algum curso de lá de preferência, porque eu sou de Maringá. Eu falei que quem estuda na Universidade Estadual sabe como é legal, né? Eu também estudei na UEM, então é incrível. Então, esse já era assim, eu queria estudar lá, mas eu ainda fiquei escolhendo o curso. Aí, no segundo ano do Ensino Médio, que foi que eu fui para o Equador, morei um ano lá, que é onde Charles Darwin, né? Que ele fez a origem das espécies, tem Galápagos, as Ilhas Galápagos. É lindo, você chegou e ir lá? É bem legal, lindo, nossa, perfeito, a gente não pode levar uma pedra de lá, é uma coisa bem, é... bem assim, minuciosa, né? Tudo branquinho, tudo, eles cuidam muito, como uma reserva natural. E aí lá, na verdade, assim, foi lá, mas foi no Equador, durante esse um ano que eu fiquei lá, que eu comecei a ver que eu gostava de pessoas. Que eu vi pessoas do mundo inteiro lá e aquela diversidade, eu acho que era uma coisa, nossa, que legal, fulano é assim por causa que ele viveu nesse país e o outro é desse jeito porque ele viveu em tal país. Então, essa coisa, assim, das diferenças, né? Culturais. Nossa, como que tem essa diferença? Eu acho que é aí que começou a mexer comigo com isso, né? E eu já gostava de idiomas, antes eu falava o inglês e depois eu... Eu fui falar o espanhol. Eu fui falar o espanhol, então, faz tempo já, né? Mas eu ainda entendo tudo, ainda consigo falar. E aí, eu ficava nessa dúvida entre os idiomas e aí foi quando eu voltei e teve uma pessoa que era uma pessoa importante na época pra mim, que foi até quem me ajudou nessa coisa do intercâmbio e falou, olha, se eu pudesse, eu faria psicologia hoje, né? Eu não fiz porque na minha época a psicologia não era tão assim, mas a psicologia é a profissão do futuro. Com certeza. Essa pessoa olhou e falou, se eu pudesse hoje, com certeza, porque ele falou, daqui a 10 anos vai ser uma das coisas que as pessoas mais vão procurar. Parece que ele já tinha essa visão. Mas tava adivinhando já, né? Até o que nós estamos vivendo, né? Isso, aí eu meio que bateu, né? Acho que ele percebeu. E se mim, eu fui demolhada na grade. Quando eu vi a grade, eu falei, nossa, eu acho que é pra mim. Eu falei, nossa, que legal, achei muito interessante. Eu falei, vou fazer psicologia. Antes eu até pensava em fazer direito, porque era muito bom em história. Eu tirava 10, assim, acho que desde sempre. Mas eu falei, ah, não sei. Fiquei na dúvida e falei, não, vou pra psicologia, porque eu gostei mais da grade. E gostou. E aí, gostei. Nunca me arrependi. O único vestibular que eu fiz, os vestibulares que eu fiz mesmo, foi pra psicologia. Passou. No meio do ano. Aí eu passei, entrei, né? Experiência incrível de estar numa universidade estadual, né, Camila? Incrível, porque, na verdade, como eu disse, esse era o meu objetivo, né? Eu falava, quero entrar lá. E quando eu decidi o curso, desde a primeira aula, eu já gostei. Então, não foi aquela coisa que eu tive dúvida lá dentro. Era pra mim. E isso que é legal, porque muitas vezes a gente escolhe uma profissão, aí faz a faculdade, aí descobre que não é aquilo, aí fica meio perdido. Você não. A partir do momento que você determinou que você queria ser psicóloga, você fez o vestibular e aí se formou. E hoje pode ajudar tantas pessoas, né, Camila? Sim, então, todo o processo, assim, eu nunca tive dúvida. Claro que tem aquela matéria, como toda faculdade, que é mais difícil pra gente, mas eu nunca tive dúvida. Eu falei, sempre é esse curso que eu quero fazer. Mas como eu estava na UEN, era integral. Então, era aquela coisa. A gente trabalhava ainda também, mas não trabalhava, não podia trabalhar por fora. Então, os cinco anos foram mais estudando mesmo, assim, a gente tinha estágio e tudo, mas era tudo dentro da graduação. Queria te fazer uma pergunta. Qual foi a grande dificuldade nesse período todo, ou de estudante, ou como psicóloga, que você enfrentou? Porque, assim, foi difícil. A dificuldade... Ah, igual, como eu disse, é de exatas. Dentro do curso, a matéria que eu não gostei foi a de exatas, né, no período de estudante, né? Também eram os horários, eram bem puxados, então era manhã, tarde e noite, porque tinha que ter projetos, tinha que fazer alguma coisa extra, que tinha aquelas horas, então, a UEN, um pouco mais puxada pra isso. Então, eu acho que os horários, assim, tinha que ter determinação, às vezes você queria dormir, não podia. Acho que isso foi uma das maiores dificuldades. Agora, o curso em si, mesmo quando era difícil a matéria, porque da idade também, às vezes, eu estava mais nova, queria sair, aí eu falava assim, ai, mas... E agora eu tenho que estudar pra essa prova? Então, teve essas questões, mas acho que foram pequenas, assim, no final das contas. Coisa boa. E uma grande gratidão da sua profissão. O que você fala assim, meu Deus, olha, essa profissão, eu posso fazer isso pelas pessoas. Qual que é a grande gratidão sua? Ah, eu tenho gratidão por tudo. Na verdade, assim, desde que eu comecei, é bom você saber que você pode... Você mexe com a vida das pessoas, né? Então, tem que ter uma certa responsabilidade, tem que ter uma ética, eu acho que muito forte. Porque tem pessoas que já falaram de outros profissionais, às vezes, que faltaram com a ética. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que ter muito forte. E a minha grande gratidão é poder ajudar mesmo e ver a transformação da pessoa. Ela chega aqui em um dia e, às vezes, ela sai assim... Às vezes, no mesmo dia, no primeiro dia, ela já consegue entender alguma coisa. Mas, conforme vai passando o processo, sabe? Eu tenho pacientes que eu atendo desde o começo, assim, faz tempo. E eles falam, não quero deixar a terapia, não vou. Eu já dou alta. Eu falo, não, vou ficar. Então, a minha gratidão é a evolução que eles vão tendo. E agora, também, lançou um curso, né? Sobre ansiedade. Nesse momento, como eu acho que aquela pessoa lá falou há 10 anos atrás, quase isso, né? Tipo assim, gente, hoje, mais do que nunca, a gente vê isso que nós estamos vivendo, essa pandemia, tudo isso. Como nós precisamos, né? Dos psicólogos, dos psiquiatras, dos terapeutas, mais do que nunca, né? Parece que adivinhou. E, realmente, esse curso agora seu de ansiedade, eu acho que, mais do que nunca, as pessoas estão cada vez mais ansiosas. Sim, estão precisando mesmo, né? E, como você disse, eu até lembrei agora, eu atendo pessoas não só, não é só da região, né? Eu atendo pessoas de toda a região, assim, do Paraná, ativitente da Bahia, do Brasil. Porque tá atendendo online, né, Camila? Online, então, eu atendo muito online. Na verdade, a maioria dos meus pacientes são online, assim, hoje em dia. Então, de qualquer lugar do Brasil, eu tô atendendo uma moça, até que eu comecei agora, da Austrália, é um lugar longo, é Austrália, é isso. E ela, lá da Austrália, tá sofrendo de ansiedade. Então, ou seja, assim, é uma coisa bem global mesmo, quando você disse. E esse curso, eu acabei fazendo ele porque eu vi a necessidade. Ele é bem básico, assim, mas eu vi, eu falei, acho que as pessoas precisam tentar fazer alguma coisa. Porque tem pessoas agora na pandemia que não conseguem pagar a terapia, de repente, agora, ou alguma coisa tenha dificuldade, mas o curso pode ajudar. Então, é gratificante, é muito bom. Cada dia que eu venho, assim, tem, sabe, você chegar no final do dia e você fala, nossa, que dia bom, como que é? Aí você vê, você parece que na faculdade fala, né, na universidade, ó, não pode ser tão, não pode virar amigo, vamos dizer assim. Mas a gente comemora, querendo ou não, fala, nossa, a pessoa conseguiu vencer essa batalha ainda bem. Então, é como se você estivesse vivendo junto, sabe, você acaba criando um vínculo mesmo, assim. E aí você ajuda a pessoa a se desenvolver. E você vê que pessoas, às vezes, que tinham um tipo de comportamento, mudar totalmente, assim, muda a história da vida da pessoa. Então, você mexe na história da vida dela, você mexe nas coisas básicas dela e no futuro dela, em tudo que ela vai desenvolver dali em diante. Então, isso que eu acho que é muito bom é eu poder ver isso, né, a cada dia, a cada momento, sendo online ou não, porque eu digo que é uma coisa globalizada. Então, realmente, a psicologia, cada vez mais as pessoas estão precisando dela, cada vez mais ela tem mais a contribuir. E, assim, e pra mim, eu tento dar o meu melhor, eu tento, eu faço o que eu posso, eu faço live, eu tento fazer o que eu posso pra ajudar fora e dentro, né, do trabalho. E eu queria que você, então, deixasse um recado pra gente encerrar nosso bate-papo, a Camila, psicóloga que ajuda todo mundo, deixar muita gente se inspirar, muitas mulheres se inspiram em você. Às vezes você nem sabe quantas pessoas se inspiram em você, como você ajuda. Que você deixasse um recado aqui nesse mês de março, né, pras mulheres. Um recado? Bom, eu digo pra todas as mulheres serem fortes, não desistirem dos objetivos que tem, apesar, né, porque essa coisa da mulher mesmo começou lá atrás, né, quando elas eram caladas, quando elas não podiam expressar suas vontades, seus desejos, o que elas tinham vontade de ser. Então, o que eu deixo é pras mulheres não se esconderem, mostrarem o que elas querem ser, darem o melhor de si, no que elas podem. E, realmente, é colocar a opinião delas, que cada vez vai crescendo mais, assim, no mundo afora. Então, obrigada e parabéns! Obrigada! Legenda Adriana Zanotto